O Caicó Iato Clube devia fazer as festas aqui antigamente, que fazia festa grande com o cicoto musical, com todas as bandas, calcinha preta, calcinha preta e essas bandas, era para fazer um benefício da cidade de Caicó e que muita gente está sentindo falta de Caicó Iato Clube. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente faz parte da fundação do Caicó Iato Clube, desde o tempo que foi feito, aqui embaixo, quase feito, a gente está tomando conta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL